Tudo bem e a noite passada quase que sem jeito pela madrugada e a revela Foi quando o amor diferente tava em meus braços Olhei no espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces que o dia eu falei pra alguém E de tanto que tanto o meu amor me enganou como ninguém Fultuou em meus braços, mudou os meus planos e o nosso segredo Por fim desciamos sem hesitar Lá iá, lá iá E falta me faz esse bem E falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acalme o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Um xodó pra mim Oh, bim de barbara E aí, Evandro, tudo bom, Leninha? E aí, meninas, como é que estão as coisas? Como é que tá o chiado? Tá bem, estamos tocando todos os dias Viemos numa madrugada que fizemos ontem Na segunda sem frescura no Calma Azon Estavam tocando ontem à noite? Já viemos, já... Engremado Quase virado, quase virado Tá virado logo aqui, né? Quase, quase A gente, às vezes, entra virado na giraia também aqui Não virado na noite, só virado na giraia Na giraia, né? Isso aqui é o DVD que foi gravado lá no teatro, foi? Isso, a gente gravou um DVD especial de 15 anos do Chiado A gente gravou isso aí em 2016 Que tem as músicas de sucesso da Chiada Chinada São músicas tradicionais do forró de Manaus Que tocam até hoje E a gente gravou lá no Teatro Amazonas Foi um grande prazer ter gravado naquele palco Porque é emocionante tocar lá, né? Às vezes o cara pensa que não, mas todo mundo sentado A gente acostumado com aquele forró, todo mundo no frego Gela, né? Gela Eu já conversei com atores que vinham de peças que apresentavam aí pelo Brasil inteiro E quando a gente conversa, como é pisar no teatro? Dá um gelinho sim Dá, dá sim A gente é acostumado a tocar lá no sambal Tô com 30 mil pessoas e toca lá no teatro pra 600 E gela E gela Leninha, como é que estão as coisas? Tudo bom? Tudo bem, amor? Que bom é que tá de volta aqui com você, Márcia Seu programa é espetacular, com certeza Melhor de todos Melhor de todos, lógico É, tô aqui, né? Tô aqui é o melhor de todos, né, Mando? É isso aí Como é que tá a agenda dos shows? Olha, a gente tá tocando todos os dias A gente tá no Moai, certo? Na Avenida do Turismo A gente faz lá a Terça das Sapequinhas Que é muito Pé de Serra, muito Forró Atual Muito sertanejo, pagode Toca de tudo lá hoje no Moai E dia 8 a gente vai tomar uma festa especial Que é o Arraiá dos Milagres No pódio da Arena da Amazônia E vamos estar junto com os dois de Valdantas E o JM Puxado Nesse arraiá maravilhoso aí O maior arraiá que vai ter Começando logo aí as festas juninas Dia 8 de junho Que todo mundo convidado pra lá com a gente Rapaz, é mesmo Já vai começar a festa junina, minha gente E o legal é que dia 5 de junho É aniversário da Chiado A gente vai fazer 17 anos Vai ser uma vaga cena, hein? Tem que conversar comemorando aí no Arraiá dos Milagres O bom da nossa festa junina é que ela dura 3 meses, né? É Aí vai junho Festa julina Festa augustina E por aí vai É, por aí mesmo Olha, quem quiser ganhar CD, DVD O outro também é DVD, né? É DVD também É um DVD promocional Que a gente gravou na banda do Didinho Lá no Sambódromo E esse aí foi no Teatro Amazonas Então quem quiser ganhar os DVDs aqui Do Chiado da Chinela Tem que fazer uma foto agora Agora Vamos fazer uma pose Que a gente faz uma pose O pessoal de casa tira a foto, vai Então bora Sabe por quê? Porque toda vez que eu mando foto Aí o pessoal devolve a foto pra gente Contra a foto Eu tô assim Aí a gente quando faz promoção de foto agora Eu tenho que fazer a pose Porque eu sempre pego numa careta É impressionante Vamos cantar mais um pouquinho? Bora, Leninha vai fazer Vai, Leninha Vai fazer sucesso aí do Cheado da Chinela Que tá no DVD do Dietro Amazonas Vamos lá Vamos embora Bora, Leninha É que me deixa louca Fico pouco a pouco querendo entender Não posso te perder Sei que já não te tenho Nunca mais eu venho procurar você Assim não dá Assim não dá Eu nunca vi O amor assim Eita menino Dia 8 de junho No pódio da Arena Todo mundo com cuidado Sem você eu não teria Motivo algum Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu me amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo Pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Pararararararararapapará Parararararararapapará 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 Pararararararapapará Pararararararapapará Parararararararapapará Pararararararapapará 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 Parararararapapará 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 Vamos para o resultado das promoções. Vamos para o resultado. Atenção, tem três vencedores. Estou subindo aqui para poder ficar aqui no palquinho. Porque eu gosto do palquinho. Tem três ganhadoras. Ganhadores. Primeira foto. Thaís. Ei, Thaís, cara. Tu ganhasse, hein? Ei, Thaís, cara. Tu ganhou, bicho. Vai lá, Thaís. A primeira ganhadora do Tancredo Neves. Próxima também é Jéssica do Tancredo. Já acabou, Jéssica? Qual é o nome dela? É Jéssica ou é James? É Jéssica. Ganhou também do Tancredo. E outro ganhador? Paulo, eu pensei que o Paulo não gostasse. Pensei que a macharada não gostasse do forró do chato da chinela. Gosta também. Está aqui o Paulo também levou para casa um super DVD. Dois DVDs, tá? Você vai dar o conjuntinho, né, Meire? Vocês vão ganhar os dois DVDs. Tanto o DVD lá do teatro, quanto o DVD gravado especial. Teatro Amazonas. Não, um do teatro e o outro... O outro foi no Sambódromo. Foi lá no Sambódromo. Então vai ganhar os dois DVDs. Obrigada, Evandro. Eu que agradeço. Estamos juntos com o estrado. Convidar mais uma vez o pessoal dia 8 de junho. Apresenta a banda toda. Vamos apresentar. Isso aqui é o bumbum do Acordeon. Bumbum docinho. É, o bumbumzinho. Que ele é o Rui? O Ernest Farias. O Ernest, quem é seu? Nossa integrante mais antiga. A gente tem um cinegrafista. 17 anos? Eita, a antiguidade é posto, hein? Olha lá, hein? Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Estamos juntos com o estrado. Muito obrigado a todo mundo que está aí do outro lado. Esse foi o Chiado da Chinela, porque agora a gente está com uma missão de trazer música todo dia para o programa e a gente vai lascar ele aqui, porque a música é com a gente. Olha, eu vou convidar o pessoal do Chiado para receber com a gente agora aqui, que hoje é terça-feira e hoje também tem o Manaus Selvagem e o nosso querido Rodrigo Hidalgo, que já está ali todo penteado, que o Ryan já penteou ele, porque ele chega aqui, porque ele vem da mata. Quando ele sai, ele chega assim, ó, caçando tudo, Tarzan, e aí o Ryan tem que pentear para ele entrar na TV, porque Tarzan não entra de qualquer jeito na TV. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história das aranhas, lá das ruínas de Paricatuba. Tem aranha lá, gente? A gente bate cada foto bonito. Tem? Tem mesmo. Vamos ver. Pessoal, ligado no programa agora. Um programa diferente, um programa um pouco assustador, né? Aqui nós estamos nas ruínas de Paricatuba, um lugar que já foi um leprosário, convento e penitenciária também. Algumas pessoas relatam que ainda escutam barulho de corrente, gritos de noite também, e poucos se arriscam em entrar à noite, né? E o Manaus Selvagem, como sempre, fazendo as coisas mais malucas, correndo alguns riscos aí, em busca de quê? Em busca de animais que vivem, né? Convivem onde o ser humano já viveu, onde o ser humano já habitou. E vocês vão ver agora quem é que está ocupando esse lugar. A gente vai entrar agora. Dá uma olhada na fachada do lugar. Uma estrutura bem antiga, reforçada, que hoje está abandonada. Hoje não tem nada, somente os animais e as plantas que vivem aqui. Desculpa, pessoal, estou me coçando aqui, porque tem muita formiga. Formiga entrou na minha calça. Vocês sabem que sempre é complicado, ó. Muita formiga, muito bicho. E vamos nessa, tem até no pescoço. Vamos lá. Para quem tem medo de aranha, esse é o lugar. Esse é o lugar para você não vir. Porque realmente é um lugar que tem muita história assustadora, né? Muita história louca. Parte cultural mesmo. Ó, aqui, ó. Vem cá comigo. Achamos mais uma. E um dos principais animais que nós encontramos aqui são as aranhas caranguejeiras do gênero tapinouquênios. Um gênero de aranhas arborícolas, florestais, mas que começaram a ocupar o quê? Porque esses buracos de tijolos aqui, durante o dia você vem para cá, para Paricatuba, muita gente vem visitar, fazer ensaio fotográfico, e não vê isso aqui, não faz ideia do que acontece aqui. À noite, essas aranhas que têm um pouco de lilás e também os pelos um pouco dourados, essas aranhas são uma das aranhas mais rápidas. Opa! Uma das aranhas mais rápidas que eu já vi. Olha o bicho e olha como é rápida. E se alimentam... Opa! Que se alimentam de insetos, de outras aranhas também. que vive aqui, nas paredes de Paricatuba, se misturando com esse monte de raízes e tijolos. Confesso para vocês que dá medo. Dá medo não só pelo bicho, né? Não é o bicho que dá medo, mas o lugar em si. O lugar é bastante assustador. Olha como o bicho tem uma casa aqui. Cada buraco de tijolo aqui é praticamente uma casa de uma aranha. Muitos moradores existem aqui e a gente encontra facilmente andando à noite, né? Bicho louco, cara. Quer ver a aranha de perto? Vem pra cá. Doze horas e onze minutos. Há coisas... Há mais coisas desconhecidas entre o céu e a terra. Como é que é? Há mais coisas... Há mais coisas entre o céu e a terra que desconhecem a nossa boa filosofia? É alguma coisa assim. E sobre a frase certa, liga pra cá, porque tem cada segredo contado aqui no back do nosso programa que a gente não pode revelar. Vamos lá, Rodrigo e D'Aul. Vamos lá, Márcia. Boa tarde. Boa tarde. Eu sempre confundo, né? Eu estou aqui pra desconfundir. Desconfundir. Boa tarde, bom dia, seja lá o que você quiser. Estamos aqui hoje pra falar sobre essas aranhas que estão em Paricatuba. Já fez foto lá? Não ainda. Não ainda. Agora eu não sei se farei. O pessoal já fez ensaio fotográfico. O Rainer que está aqui também, que produz esse visual aqui, ó. Falou que vai fazer um ensaio lá, Márcia. Ele já prestou atenção nas aranhas, né? Mas ele tem muito glúteo. A aranha pode picar à vontade, não vai fazer falta. Diminui um pouco, né? Perdeu um quilo de glúteo e ainda tem muito sobrando ainda ali, entendeu? Pessoal, então, essas aranhas ocupam um lugar que antes as pessoas ocupavam. Já foi presídio, já foi convento, já foi um hospital também pra tratar de pessoas com ranceníase. E hoje as aranhas tomam conta. Já gravei também uma cobra lá, uma sua subóia. E os animais vivem, ocupam esses lugares. Ocupam até lugares que ainda são habitados pelo ser humano, né? Já entrou algum bicho na tua casa alguma vez? Já, já entrou aranha, já entrou... Já teve... Onça. Tem uma onça lá, que é a minha mãe, que morava junto comigo. O papai também, que é um brabo lá, que também aparecia um bicho quando brigava com ela. Vários bichos. Já entrou rato. E é isso, os bichos aparecem mesmo. Eu já matei um rato. Fiquei sabendo isso. Linha pra Mops e a Mops informou, acho. Limaram os ratos. Limei a mangueira. Rato, barata, tudo isso é atrativo pra outros animais. Escorpiões vêm por causa disso também. Tem gente que tem escorpião em casa, um bicho potencialmente perigoso também. Porque eles são predadores, esses bichos. São predadores, são predadores. Eles vão, se alimentam das baratas, ficam por ali, reproduzem e aí vem aquele boom de infestação em casa. Que traz risco pra gente, principalmente pra crianças, idosos, né? E a gente tem que minimizar esses riscos. Mas se você quer ver aranha, se você é maluco que nem eu, se você é apaixonado por esses bichos. Tarciso também, se quiser. Conhecer esses bichos de perto. Vai em Paricatuba, dá uma voltinha nas ruínas à noite que você vai ter uma mega surpresa. Não só uma espécie, mas várias espécies vivem ali. Olha, deixa eu chamar uma coisa muito importante aqui que o Rodrigo falou pra mim. Que tem uma espécie de aranha lá nas ruínas de Paricatuba. Como é o nome da aranha? Aranha marrom. Eu quero que busque na internet aí que o Rodrigo não mostrou aqui no vídeo dele porque não deu a sorte. Porque ele considera sorte, né? Eu considero um azar danado encontrar um bicho desse. Mas ele considera sorte. Busca na internet porque é uma aranha perigosíssima. Ele tava me contando aqui que onde a aranha pica, essa aranha pica, a aranha marrom. E a gente vai tentar identificar aqui pra que se você vir essa aranha em qualquer lugar, corra léguas dela. Porque onde ela pica, né? Crosa a pele. Tem antídoto, né? Tem o... O tropical tá preparado pra isso. É soro antiofítico também, não? Na verdade, de aranhas eu conheço pouco. Mas o pessoal do tropical tá preparado pra isso. A Fundação Ambiente Antropical tá preparado pra atender esse tipo de ocorrência. Mas se eu não trouxe, na verdade eu filmei e acabei registrando esse bicho. E é comum de achar. Isso que é impressionante. Muito fácil de achar lá. Só que é um bicho que precisa de um programa só pra ele. Então logo logo temos imagens aqui, ó. Isso. Tem várias espécies dentro desse gênero, desse jeitão aqui. E aí as pessoas se assustam com a caranguejeira, que é grande do tamanho da mão. Peluda, né? Mas o bicho, ó. Isso é uma caranguejeira. O pessoal tem medo disso, mas passa pra outra imagem, por favor. Cadê? Aquela anterior. Aquela anterior. Cadê? Aqui tu acabou de mostrar aqui, cheio. Mas essas são as pequenininhas. Essa pequenininha aqui, que realmente tem que ter cuidado, tem que ter atenção. E são animais que você não vê. Entra num sapato, entra numa calça, entra numa bolsa e você não percebe. Eu não acredito. Isso é traiçoeira. E já me prontifico a preparar um material pra gente falar só sobre esse bicho logo logo, Márcio. Eu acho importante, vamos usar de personagem o Tarcísio. Vamos fazer isso também. 12 e 15, muito obrigada, viu, Rodrigo? Valeu, Márcio, é bom te ver. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Valeu, valeu. Vem cá comigo, vem cá comigo, porque a gente vai chamar agora o Emerson Santos. Eu vou pedir pro Rodrigo perguntar. Pergunta assim, Emerson, por onde você anda? Emerson, por onde você anda? Tem aranha aí também? Vamos nessa, fica com o Emerson. Eu tô na Zona Leste de Manaus e estou aqui no João Paulo, na Rua Malvarisco, porque hoje tem o quadro na minha casa agora, no oferecimento de Tupi Supermercados, viu, Márcia? Eu já tô na área e daqui a pouquinho vou entrar em uma dessas casas, entregando aí essa cesta maravilhosa do Tupi Supermercados e agradecer também a sua audiência do telespectador do Programa da Comunidade. Márcia, daqui a pouco eu volto, viu, diretamente aqui do João Paulo, contigo! Obrigada, Emerson! Segura mais um pouquinho, Emerson, gente. Não tem por que cortar agora, segura, ok? Ok! Olha, hoje tem 3 elefantes, hoje é terça-feira, tem importadora 3 elefantes, tá aqui o nosso super kit da importadora 3 elefantes, hoje tem shampoo, tem creme, tem corretivo pra quem tem espinha, pra quem tem melasma, aqui tem pra quem tem olheira, tem blush, tem base da Ruby Rose, que eu adoro. A gente vai pro intervalo, enquanto isso você liga pra cá, o 3307-3950, não diga lô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai pro intervalo e volta, já, já! Música 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 Música